Fala galera do GiraTec, hoje iremos falar sobre este headset, um headset game da marca TDLTE Então galera, se tu tava interessado num headset bom e barato, fica aí até após a vendeta Fala galera do canal GiraTec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e hoje a gente tá aqui com este headset game da marca TDLTE Um headset game bem interessante, que a gente vai começar a fazer aqui o inbox dele aqui agora Abrindo aqui a caixa, a caixa é bem interessante, já vê que é um produto legal, certo? E essa marca TDLTE é uma marca bem interessante que já vem fazendo aí vários produtos gamer, certo? Aqui na caixa não vem nada mais do que isso Aqui está o headset bem interessante, olha só Ele tem aqui essa parte acolchoada aqui, como vocês podem ver, certo? E ele tem aqui todo esse ângulo aqui da sua cabeça E observa que headset lindo, deixa aqui a câmera focando, olha só O headset bem bonito da marca TDLTE Vou mostrar aqui um pouco também o cabo pra vocês Olha só, esse cabo é um cabo bem grande, um cabo aí trançado, certo? Um cabo que tem bastante resistência E aqui é aquele padrão dos headset, né? Esse USB aqui é pra fazer a alimentação dos RGB, né? Das LEDs Aqui é onde você coloca o microfone e o fone de ouvido Então galera, aqui no headset a gente tem aqui esse microfone aqui Que você pode estar regulando ele pra qualquer lado que quiser Produto bem bonito, que tem uma construção boa E a gente vai ligar agora pra gente ver como se saem as luzes de RGB E também fazer um teste de áudio desse microfone Então galera, depois de ligar o nosso headset aqui na Powerbank A gente vê que as luzes de RGB dele é muito bonita Porque é uma cor bem viva, certo? É uma cor bem clara Não é aquela cor opaca que fica legal só no escuro Não, assim que mesmo no claro, como vocês podem ver Todas as nossas luzes estão ligadas E mesmo assim ele tá bem brilhante Bem bonito, olha só Gostei bastante dessas cores aqui De RGB aqui do nosso headset E agora eu tô aqui com o celularzinho aqui A gente vai fazer um teste de áudio aí pra vocês Colocando aqui na cabeça, olha só Ele tem essa esponja aqui, né? Acolchoada E ela se adapta aí de acordo com a sua cabeça, olha só Tá vendo aí? Então eu vou ligar aqui agora Pra gente fazer aqui um teste de áudio do nosso headset aqui Galera, é um som bem interessante Agora eu vou utilizar aqui o microfone Pra gente ver como é que é o microfone aqui, né? O áudio do microfone do headset Vou voltar aqui pra gravar aqui Pra vocês terem uma noção de áudio aí agora Dois mil anos depois Infelizmente a gente não conseguiu, né? Ter o áudio do microfone Porque ele só funciona direto no PC Que usa essas duas entradas Então não dá certo colocar somente um pino no celular A gente até tentou no notebook Também não deu legal, entendeu? Então tem que ser aqui o PC Que você coloca esses dois aqui juntos Então a gente não conseguiu tirar o áudio do microfone Pra mostrar pra vocês Mas o áudio do headset em si É um áudio bem interessante É um headset de entrada, certo? É um headset muito bonito Muito interessante Vou desligar as luzes aqui Pra vocês verem como é que fica Ele um pouco mais no escuro Pra vocês darem uma olhada Dá uma focada aí pra mim, por favor Olha só É um headset bem bonito As cores bem interessantes E uma coisa que eu não gostei foi Que eu não consegui captar o áudio, né? Através do celular Com certeza deve ter que usar esses dois pinos aqui E outra coisa que eu não achei legal Foi esse troço aqui no meio, gente Ele não tem aquela regulagem, né? Pra sua cabeça Então você vai depender de ter esse negócio Sempre altão aqui em cima E tipo, eu não gostei dessa ideia Mas o restante sim Eu achei bem legal Achei bem interessante E é um headset bem legal aí pra você Tá utilizando aí na sua mesa game aí de entrada, certo? Então é isso aí, galera Peço a você que se inscreva no canal Deixe o like E não esqueça de ativar o sininho das notificações Valeu! Tchau!